Fala meus queridos amigos e minhas queridas amigas, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é soro caseiro, você vai aprender como fazer soro caseiro para gatos a gente vai te passar a fórmula e quando você deve utilizar então fica com a gente porque vai ser muito útil para vocês Bom pessoal, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário da Zóa Médica e o vídeo de hoje vai te ensinar a economizar dinheiro e além disso que é muito bom pessoal, fala sério quem não gosta de economizar din-din? Ainda a gente vai te passar uma tabela com a fórmula do soro para vocês tirarem o print da tela ou anotarem para preparar o soro em casa e eu falei vamos né pessoal, mas vamos não quem vai fazer a tabela é o nosso querido, lindo e maravilhoso editor Lucas não é não Lucas, aparece aí para o pessoal pois é, então ele que vai montar e deixar a tabela para vocês e além de tudo isso, vamos ainda te passar a quantidade de soro que você tem que dar para o seu gato por dia então pessoal, por todos esses motivos fica aqui o meu imenso convite para você se inscrever no nosso canal e não perder nada de conteúdo valioso que a gente posta aqui todos os conteúdos são voltados para dar mais saúde e longevidade para o seu animal e você fazendo isso pode ter certeza que a sua saúde também vai muito bem já que tem muitas, mas muitas doenças que são comuns entre os animais e os humanos então você protegendo seu pet, você protege sua família toda e a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o soro caseiro antes de passar a fórmula do soro é explicar situações de uso eu vou explicar situações na qual você deve utilizar esse soro já que não é para sair usando ele é somente se o seu animal realmente precisar já que se você utilizar sem saber realmente o porquê da utilização pode causar malefícios e é isso que a gente não quer e assim como nós humanos a desidratação em gatos pode ser bastante comum principalmente nos períodos mais quentes não é à toa que às vezes a gente costuma recorrer alternativas caseiras para hidratar o pet e mantê-lo saudável e fresquinho diante as altas temperaturas em alguns momentos, no entanto, somente o soro caseiro para gato pode de fato resolver o problema e manter o seu gatinho hidratado isso porque a solução possui ingredientes específicos que ajudam a repor os sais minerais e a água perdidos durante o processo como falamos anteriormente de desidratação mas é importante a gente falar que essas perdas também podem acontecer em casos de vômitos diarreias, doenças renais, doença da pulga e outras doenças mais são muitas e muitas doenças que podem fazer com que seu gato precise do soro caseiro e eu vou deixar aqui dois cards para você acessar te explicando melhor sobre uma alteração muito e muito comum nos gatos que é o vômito então acessa, não deixa de acessar para você descobrir os reais motivos do seu gato vomitar resumidamente então, o que a gente vai fazer é um suplemento para reposição de água e eletrólitos do animal então é importante você saber os sinais de desidratação para ver se o seu gato precisa ou não de fato desse soro e o gato desidratado pode ter batimento cardíaco acelerado gengiva seca, língua seca, letargia que é ficar mais ilerdão os olhos podem ficar secos o gato também perde a elasticidade da pele que é o famoso turgor cutâneo que a gente fala e para você fazer esse teste em casa e ver se o seu gato realmente está desidratado você puxa a pele e solta se demorar a voltar, muitas vezes é desidratação e lembrando pessoal que essa elasticidade em animais idosos é menor ou seja, demora mais para voltar mesmo e a última alteração que desidratação pode causar é perda de peso já que boa parte do corpo do gato é formado por água se ele está perdendo água, consequentemente ele também perde peso eu falei sobre doença da pulga em gatos eu vou deixar também um card aqui para você acessar e descobrir mais e mais sobre essa doença que aflinde tantos e tantos gatos agora vamos então para o momento mais esperado do vídeo que é como fazer o soro caseiro para gato e já passando o recado não adianta dar soro caseiro por dar por isso depois desse tópico a gente vai te passar qual quantidade você deve dar por dia para o seu gato para não super hidratar ou desidratar o seu amigo já que ambas as situações são perigosas e a gente indica também você dar esse soro durante e após exercícios físicos ou para manter também a hidratação adequada caso seu gato por exemplo não beba muita água ou venha de uma caminhada ou uma atividade física mais intensa além da desidratação você também pode utilizar esse soro para manutenção da hidratação e ao contrário do que pode parecer a receita de soro caseiro para gato é bem simples de fazer em casa basta usar alguns alimentos que já fazem parte inclusive da sua dispensa como açúcar e sal e oferecer de modo diluída para o gato então para você fazer esse soro você vai precisar de 1 litro de água filtrada 3 colheres de sopa de açúcar uma colher de chá de sal meia colher de chá de bicarbonato de sódio e meio limão e pessoal não esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar mais e mais animais e mais e mais pessoas esse vídeo tem que chegar nelas já que vai ajudar muito a reidratar os animais fora que além de reidratar as pessoas vão conseguir reidratar do modo certo e pessoal a gente também já fez vídeo aqui explicando como você faz soro caseiro para cão e eu vou deixar o card aqui para vocês então se você já viu esse vídeo a fórmula é exatamente a mesma é o mesmo soro tanto para cão quanto para gato o que muda é a forma que você administra então a quantidade para cada espécie é diferente a gente vai falar isso nesse vídeo e nesse vídeo do cão a gente falou sobre a quantidade que vai dar para o cão e agora a gente vai falar para a quantidade que nós vamos dar para os gatos agora que você sabe os ingredientes para fazer esse soro a gente também tem que saber preparar ele como você faz para preparar esse soro caseiro para começar você deve ferver a água até ela ficar morna então tem que desligar o fogo quando começar a ferver e despejar o líquido em um recipiente de preferência de vidro em seguida você adiciona o açúcar, o sal, o bicarbonato e o suco de limão misturando bem com a ajuda de uma colher e quando o soro esfriar ofereça ao gato uma vez ao dia no lugar da água e esse soro é uma composição reidratante equilibrada para a reposição oral de eletrólitos perdidos e é importante que o pet beba somente o soro caseiro para a sua recuperação e o líquido não pode ficar no pote de água por mais de 24 horas devendo fazer outro após esse intervalo e o gato pode se recusar a tomar o líquido dessa maneira a gente pode usar uma seringa ou até mamadeira para colocar diretamente na boca para estimular o gato a beber ou seja, é forçar a ingestão mesmo pegar o soro que você fez na seringa, abrir a boca do gato e forçar a ingestão do soro se ele não quiser beber de modo voluntário agora que nós sabemos a forma como preparar eu vou te passar a quantidade de soro que você tem que dar para você não dar de menos e ele continuar desidratado ou você não dar demais e ele super hidratar e a quantidade de soro que você deve dar para o seu gato é de 60 ml por quilo de peso vivo a gente vai te dar um exemplo para você entender melhor coloca aí na tela, Lucas, um gato com 3 kg de peso vivo pois é, eu não te falei que é 60 ml por quilo então é 60 ml do soro que você vai preparar vezes 3 kg que dão 180 ml de soro caseiro para gato por dia mas é bom falar, pessoal, que isso é se o animal não estiver bebendo nada de água caso ele esteja bebendo um pouco, a quantidade a ser oferecida de soro é menor que isso então cada caso tem que ser avaliado nesse vídeo você aprendeu a fazer soro caseiro para gatos e é muito simples fazer qualquer pessoa pode pegar essa receita que eu passei e aplicar em casa e lembrando que esse soro não deve ser dado de modo indiscriminado ele deve ter um rigor acedado para não super hidratar o animal e toma cuidado também com a quantidade que você tem que administrar já que por um lado você pode super hidratar, como eu falei por outro, seu gato pode continuar desidratado se você não der a quantidade adequada e lembrando que esse soro pode sim salvar vidas e fica aqui, pessoal, mais uma vez o meu convite para você se inscrever no nosso canal do youtube e não perder nada de conteúdo valioso que a gente posta aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje um forte abraço e tchau!